Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica a nossa clássica videoaula de sexta, no vídeo de hoje uma aplicação com microcontrolador Speak um temporizador para você controlar o disparo de fogos de artifício então agora a virada de ano chegando, a galera que gosta de soltar foguetes, fogos de artifício e coisas do gênero temos aí uma solução que vai lhe deixar soltá-los com segurança veja bem, não estamos incentivando o pessoal a soltar fogos de artifício mas para aqueles que vão soltar de qualquer jeito é sempre bom ter uma precaução e este sistema é interessantíssimo então um temporizador com uma interface HM bem bacana aproveitando os conhecimentos das nossas videoaulas para vocês conferirem esse vídeo é um oferecimento da Toroide do Brasil, acesse toroid.com.br confira os produtos, transformadores toroidais, indutores, muita coisa bacana para você faça já sua cotação de um transformador toroidal sob medida, link aqui na descrição vamos conferir detalhadamente a videoaula de hoje aquela explicação de sempre, o teste prático na bancada Let's get started! esse projeto aqui é composto de uma parte eletrônica e uma parte mecânica, podemos dizer assim a parte mecânica, a construção, o aspecto estrutural do lançador de foguetes já tratamos em um vídeo no ano passado, eu vou deixar o link para você você pode utilizar aquela mesma estrutura, o mesmo conceito para acender o pavio utilizar, por exemplo, uma resistência de secador de cabelo que você aproveitou da sucata ou um fio específico de resistência para aquecê-lo aplicando assim uma tensão elétrica nele então, para acender o pavio esse é o conceito e demonstramos naquele vídeo assista, eu vou deixar linkado para você aqui nos cards lembrando também, vale ressaltar que não nos responsabilizamos pelos fogos de artifício que você for soltar aí no ano novo então, sempre tenha precauções e o máximo de responsabilidade é muito importante isso sempre hoje vamos tratar da eletrônica e a eletrônica utiliza um sistema com microcontrolador PIC associado a um software onde teremos uma interface HM para o usuário entrar com o valor de tempo que ele deseja e então, disparar o fogo com segurança você pode, é claro, incrementar o software e dá tempo ainda de montar você pode montar na protoboard você pode montar em um circuito em uma plaquinha universal ou se você tiver tempo amanhã, que é sábado faz a plaquinha de circuito impresso mesmo implementa o sistema definitivo o nosso hardware eletrônico está aqui não apresenta muitas novidades é o PIC 16F876A com display LCD no modo de 4 bits dois botões aqui responsáveis pelo ajuste de tempo então, você vai entrar com o tempo em segundos o tempo que vai levar para que o processador acione a carga e então, acenda o pavio então, um botão de incremento e um de decremento o circuito básico aqui do PIC que contém o cristal oscilador externo 16MHz, os dois capacitores capacitores de desacoplamento e também um pull-up para manter o master clear em nível alto no esquemático, não colocamos aqui um botão para reset do processador mas é interessante que você inclua este botão portanto, entre o pino 1 e o terra do circuito mais um botão de clique para se, por acidente, o usuário inicializar a contagem regressiva você só clica em reset e ele para na mesma hora então, aconselho você a adicionar o botão de reset aqui entre o master clear e o terra do circuito bem simples e é um implemento de hardware que já irá funcionar tranquilamente e a nossa carga está aqui temos um driver com BC547 na prática vamos utilizar um LED para emular o relé visto que já temos a parte estrutural do sistema naquele vídeo que sugeri para vocês então, hoje vamos utilizar um LED só para comprovar que o bit de controle do relé está funcionando mas você montando este sistema aqui com o driver aplicando nível alto aqui aqui você satura o transistor liga o relé e aqui na chave do relé nos contatos normalmente abertos do relé que você for utilizar aqui no caso é um relé de 5 volts você coloca o fio interrompe o fio que vai para a resistência então, seja o valor de tensão necessário 110 volts, 220 volts ou algum fio que com 12 volts já esquente você liga e desliga ele a alimentação para a resistência de aquecimento com a chave do relé e essa é a sacada aqui para o controle o hardware é esse não tem muita novidade para quem já nos acompanha ao longo das aulas e aqui está o software o software tem alguns segredinhos que você pode aproveitar inclusive para outros projetos primeiro a interface com LCD estamos utilizando o compilador micro C portanto o PIC está programado na linguagem C as conexões com o display LCD isso é da biblioteca do micro C mapeamento de hardware definimos o relé no RC0 botão 1 no RC2 botão 2 no RC3 constantes auxiliares duas flags para os botões para verificar se os botões foram pressionados e soltos protótipo das funções tem uma para exibir a temporização uma para ajuste e uma que controla a contagem regressiva que é essa countdown variáveis globais temos uma para base de tempo como é um temporizador o primeiro passo é implementarmos uma base de tempo o temporizador terá resolução de segundos então é conveniente implementarmos uma base de tempo com a resolução em segundos e esta variável vai ajudar nesta tarefa outras variáveis aqui do tipo char portanto de 8 bits segundos que inicializamos por padrão em 5 uma temporização padrão de 5 segundos auxiliar S que vai armazenar os segundos ajustados pelo usuário ENTER que identifica o pressionado dos dois botões juntos já vamos ver isso RL TIME que é a temporização para o relé quanto tempo o relé ficará ativado após chegarmos em 0 com a temporização isso você dependendo da resistência que utilizar deve modificar e FLAGS que é o registrador que contém por enquanto apenas estas duas FLAGS você pode utilizar os outros bits para outras funções se precisar já vamos explicar a interrupção aqui os registradores é aquela velha história de analisar o datasheet do componente que você está utilizando para entender os valores de qualquer forma o software está ricamente comentado para sua compreensão inicialização do display que todo mundo já conhece também escrita de duas frases aqui para ficar mais caracterizado no loop infinito sucinto como é de costume mostramos a temporização chamamos a função para o ajuste do tempo na função DISP TIMER não temos novidades temos variáveis locais temos o cálculo dos segundos aqui para exibir no display e o envio caractere por caractere para o nosso LCD somamos 48 aqui para adequar a tabela ASCII pois o 0 em ASCII é o 48 decimal função de ajuste temos o teste dos botões se pressionado e solto incrementamos os segundos para o botão 1 e decrementamos para o botão 2 entretanto aqui tem a situação em que testamos se ENTER é diferente de 3 essa sacada aqui é para que possamos inibir a atuação dos botões após o pressionar e manter pressionado de ambos quando então iniciaremos a temporização a contagem regressiva ou seja estamos monitorando o pressionar de 3 segundos na interrupção você já vai entender isso e COUNTDOWN COUNTDOWN se segundos forem maior que 0 iremos decrementar é óbvio que essa função será chamada no instante em que mantivermos pressionados os dois botões por 3 segundos então a contagem regressiva inicia decrementamos segundos em 1 e olha só a sacada ao invés de salvarmos o conteúdo de segundos para aux segundos restaurando após o final do ciclo estamos incrementando aux segundos ao final da contagem aux segundos conterá o número de segundos ajustado pelo usuário uma forma diferente de armazenarmos o valor de forma indireta podemos dizer assim aproveitando a estrutura do algoritmo o que às vezes poupa a memória de programa se segundos chegar em 0 acionamos o relé se RL Time for igual a 2 aqui está os 2 segundos então este número aqui se você precisar manter a resistência ligada por mais de 2 segundos ou por menos de 2 segundos você modifica este número aqui acho que 2 segundos é um tempo bacana para o pavio acender atingir o tempo de 2 segundos vamos restaurar os segundos passando agora o AUX SEG para ele então se o usuário ajustou 10 segundos SEGS vai receber o valor 10 pois incrementamos aqui 10 vezes interessante isso né zeramos o Enter zeramos o RL Time as flags desligamos o Relé e zeramos o AUX segundos para o próximo ciclo agora interrupção que é todo o controle primeiro implementamos uma base de tempo de 1 milissegundo com o overflow do timer 0 e aqui na interrupção sempre que o timer 0 tiver o seu overflow limpamos a flag reiniciamos o timer 0 com o valor 6 o valor que utilizamos no cálculo olhe as aulas de PIC se você está um pouco perdido nisso já explicamos isso muitas vezes por lá e incrementamos T0 Base Time que esta variável vai nos gerar a base de tempo de 1 segundo quando ela for 1000 e ela chegará em 1000 após 1000 milissegundos pois esta base de tempo é de 1 segundo chegou em 1000 passou-se 1 segundo e vamos processar este bloco inteiro aqui então até no comentário foi adicionado aqui a base de tempo de 1 segundo então este bloco será sempre este bloco aqui em azul será processado a cada segundo no nosso processador que é zerar a variável para novos ciclos testar se o botão 1 e o botão 2 estão pressionados e Enter é diferente de 3 nessa situação aqui é quando terminamos o ajuste então ajustamos os segundos queremos 6 segundos pressiona os dois juntos para iniciar a contagem regressiva pressionando os dois juntos sendo Enter diferente de 3 e será inicialmente vamos incrementar Enter em 1 quando chegar em 3 é este if aqui observe que mantendo os dois pressionados e Enter diferente de 3 a cada segundo pois estamos na base de tempo de 1 segundo vamos incrementar Enter atingiu 3 essa sentença é verdadeira vamos processar este bloco aqui vamos manter o Enter em 3 por precaução então de certa forma o modo de congelar esta variável e aí vamos chamar Countdown contagem regressiva toda aquela função vai ser processada a cada segundo também quando esta sentença for verdadeira e aí temos obviamente a contagem regressiva de segundos quando atingir 0 você já viu lá que ele dispara o relé disparou o relé está aqui o teste se relé for verdadeiro se relé for verdadeiro vamos incrementar o RL Time isso também é processado a cada segundo pois estamos na base de tempo de 1 segundo viram como funciona essa manipulação do timer isso é muito útil em muitas aplicações com PIC interrupção overflow e um timer e lá o teste na própria Countdown fazemos o teste quando for 2 é verdadeiro processa a sentença então fazemos tudo aquilo para reiniciar o nosso ciclo restaurando segundos com o valor que o usuário ajustou zerando enter zerando RL Time flags desligando o relé e reiniciando aux série é isso galera software explicado aqui procurei detalhar bem para você havendo dúvidas faço um comentário aí embaixo que havendo tempo vamos responder o outro assinante pode responder para você comprovar vamos comprovar agora o funcionamento na prática na bancada venha comigo está aqui o sistema já em funcionamento na bancada para você conferir PIC 16F876A o cristal de 16MHz capacitor de desacoplamento o nosso display LCD responsável pela interface HM e os dois botões o incremento e o decremento aqui o ajuste de contraste do display o ups e o LED que indica o acionamento do relé lembrando que estamos aqui emulando o relé com o LED mesmo mas o diagrama esquemático não tem dúvidas como demonstramos na parte teórica do vídeo por padrão ele inicia em 5 segundos ajustados aqui então logo você liga o sistema você já pode atuar nos ajustes diminuindo o tempo ou aumentando então vamos colocar aqui por exemplo 11 segundos que é um tempo legal já para você acionar a temporização e se afastar bastante do fogo de artifício então pressionamos e mantemos pressionados os botões aqui até observarmos o decremento ali começou a contagem regressiva veja que os botões não interferem na contagem regressiva quando chegar no zero o LED acende indicando o relé disparando por 2 segundos então para reiniciando o sistema no tempo que ajustamos que foi de 11 segundos achou que foi muito longo o tempo você pode diminuir um pouco para uns 6 segundos e aciona de novo começou a contagem você se afasta o máximo possível seguindo as instruções aqui acende disparou o relé e voltou para o 6 aqui para o novo sistema seguindo as instruções da caixa do fabricante dos fogos de artifício que sempre determina uma distância mínima para você estar no instante em que o mesmo disparar certo? e é isso galera o funcionamento está comprovado aqui um sistema bem bacana que reúne muitos conhecimentos que trouxemos no curso de microcontroladores PIC para vocês e além de utilizar para disparo de fogos de artifício você pode utilizar esse sistema como um temporizador de uso geral também sem problema nenhum temos aqui o tempo de 255 segundos que funciona perfeitamente você pode utilizar isso e acredito que trouxemos mais conhecimento na programação e projetos de microcontroladores PIC dúvidas sobre esse sistema aqui deixe seu comentário aí na descrição do vídeo havendo tempo vamos responder e também deixe o feedback dizendo o que está achando das videoaulas para melhorarmos sempre o conteúdo do WRKids Channel para vocês acho que mostrei tudo o que era possível fazer não temos mais nada a mostrar aqui então você pode adaptar para o seu sistema e aí sempre atualizar o tempo modificar a cada rodada e aí determinando você pressiona e mantém pressionado até que inicie a contagem regressiva e se afasta é isso mais um projeto na clássica de sexta esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica nossa clássica vídeo aula de sexta deixe o seu like favorite o vídeo compartilhe com a galera se é novo no canal se inscreva botão inscrever-se é só clicar no botão marcar também o sininho para receber notificações que aqui tem muito conhecimento muita coisa bacana para você porque isso é engenharia o uso intencional da ciência por hoje é isso vou ficando por aqui ótimo final de semana a todos aquele abraço e até a próxima e até a próxima